Se encontra assustada que na sede da Companhia 92, essa vítima de roubo ocorrido no bairro Presidente Rússio, inclusive após informações repassadas aos militares, foi possível chegar à prisão de Nicolas Marques Barbosa Souza, de 20 anos de idade. E para saber mais detalhes a respeito desse fato, inclusive eu estou aqui com o soldado Ferreira, os materiais desse crime foram recuperados. Soldado, o que o senhor pode passar aí da dinâmica desse fato? Fomos empenhados até o local do fato, onde deparamos com a vítima, né? Ela nos relatou que havia sido roubada. Ela conseguiu localizar o seu iPhone e imediatamente deslocamos até a rua 21 de abril, onde deu a última localização do aparelho. Nesse exato momento, nós nos deparamos com o indivíduo com as características do autor do roubo. Imediatamente, efetuarmos a abordagem, encontramos todo esse material aí na posse do referido autor. Felizmente, a vítima conseguiu localizar o aparelho e nós logramos isso aí na apreensão dos materiais, bem como na prisão do referido autor. Ele já possui crime de furto, né? Passagens anteriores aí. E agora vamos deslocar com ele até a autoridade policial, para que ele possa prestar os devidos esclarecimentos sobre o fato. Esse aqui é o suspeito, o Nicolas, vamos conversar com ele aqui. Aproveitou que o rapaz estava sozinho. Não tem nada para falar, não. Você ia fazer o que com os materiais? Eu ia fumar crack. Você ia fumar crack? Eu sou usuário. Viu o cara de bobeira na rua? Foi. Pois é, mas segundo informações aí, Nicos, é que vocês ameaçou ele ali, inclusive estava você e mais outro rapaz. Tinha ninguém comigo, não. Tinha ninguém comigo, não. Estava só eu, Corrías, me pegou e agora estou aí preso aí. Você tem uma ficha extensa aí? Não pretende sair dessa vida, não? Pretendo, pretendo. Todo mundo pretende sair dessa vida, né? Tinha que tá nera. Tinha que tá nera.